Voltamos a apresentar o programa Titildoni na TV Brasil, receba com todo carinho, 40 CDs gravado, ele é o nosso mito, com vocês, Roberto Leão! Tiro-liro-liro é tudo muito giro, tiro-liro-liro igual eu nunca vi, tiro-liro-liro é feito pra dançar, tiro-liro lá então vamos cantar! Tiro-liro-liro é tudo muito giro, tiro-liro-liro igual eu nunca vi, tiro-liro-liro é feito pra dançar, tiro-liro lá então vamos cantar! No domingo se vai a festa e a alegria vai ser meu par, não importa que dança é esta, o que eu quero é poder dançar! Ao eu chego na brincadeira, vem alguém e me dá a mão, e lá vou eu a noite inteira, cantando esta canção! Tiro-liro-liro é tudo muito giro, tiro-liro-liro igual eu nunca vi, tiro-liro-liro é feito pra dançar, tiro-liro lá então vamos cantar! Tiro-liro-liro é tudo muito giro, tiro-liro-liro igual eu nunca vi, tiro-liro-liro é feito pra dançar, tiro-liro lá então vamos cantar! Que alegria a noite inteira, anda um pouco ainda a dançar, o calor desta brincadeira, vem que eu quero te ensinar! Tiro-liro-liro é tudo muito giro, tiro-liro-liro igual eu nunca vi, tiro-liro-liro é feito pra dançar, tiro-liro lá então vamos cantar! Tiro-liro-liro lá então vamos cantar! Eu amo o Brasil! Quem ainda está de fora e não tem vontade de entrar, vem que a dança começa agora, não tem hora de acabar, e pra ser feliz tenha pressa, porque o tempo não vai parar, e a vida é mais que uma festa, não vale a pena chorar! Tiro-liro-liro-liro é tudo muito giro, tiro-liro-liro igual eu nunca vi, tiro-liro-liro é feito pra dançar, tiro-liro lá então vamos cantar! Tiro-liro-liro-liro lá então vamos cantar! Tiro-liro-liro-liro lá então vamos cantar! Tiro-liro-liro-liro-liro lá então vamos cantar! Aplausos